Até o final do curso, curso ZAD, nota máxima no MEC, Polo Salute, acesse unipormg.edu.br ou ligue 37 99985 0049, conheça nosso polo, na Avenida Senador Eduardo Azeredo, 820, vestibular 3022, Unipor Polo Salute, portanto gera sua inscrição. Aquele abraço para você que está ligado, sintonizado na Montense, alô Diego, nosso amigo Diego de transportes de carro, Diego que é de Ipinópolis, está ouvindo a Montense, sempre ligado com a gente, alô Romeu, Romeu da cidade de Berdigão, alô Romeu, abraço, mandando alô para toda a galera do volante grande, né, que está curtindo a Montense, muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela carona, Barreirito, em recordação, saudoso Barreirito, gigante de ferro. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, bem, vamos lá. Vamos lá.